Olá, malta amiga! Então, muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem dispostos. Cá estamos em mais um direto, numa paisagem fantástica. Estamos em Reixemburgo, acho que é assim que se diz, no Cantão Schwitz. Aqui temos uma igreja muito bonita, temos aqui também sempre a velva, isto aqui também é muito verde. E depois lá ao fundo, as montanhas com a neve, como é característica da Suíça. E agora só tenho uma coisa para perguntar, será que vocês estão pensando em mim ou não? Vamos lá! Estou sozinho aqui, por virul de cidade. 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 do Imigrante do Conjunto Maria Albertina. Então, olha, por isso vamos a essa hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Hoje em os céus Vai vivendo a recordar Tenha fé em Deus E o dia há de voltar Lá no seu querer Só desejo afinal Poder morrer É legal Tchau, 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 tchau Ai, quantas saudades tem Da sua pequena aldeia E o rosto da sua mãe Traz muito dia na ideia Vai, chega, sou uma reza Para esquecer das venturas Vai desviando a tristeza Nem os ar e o dia mergulha Hoje em os céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus E o dia há de voltar E o dia há de voltar Lá no seu querer Só desejo afinal Poder morrer É isso mesmo Agora aí está Um bocadinho do Imigrante Para todos vós Também uma das músicas Ontem pedidas Foi o Cowboy Alentejano Vá lá Só um bocadinho Eu sou feliz com a vida que levo No meu rontinho É uma alegria Toco viola Prato de gado E era calminhas que eu passo E tem um cão Que é um lavrador E tem um poço E água frisca Lá vou até O meu trator E o carrinho Onde vou Há pés Que tiras botas E esse mar Que o malteiro já se foi Eu sou caldo Eu sou caldo E montado O meu cavalo Com laço Apenho o voo Eu sou caldo Eu sou caldo Faço cantinhas de amor Pra cantar A minha amada Madrugada Eu vivo madrugada Sou o meu rontinho Com a mulher que tanto amo Eu sou caldo Um caldo Um caldo E a lente No meu montinho Não me falta nada Por isso mesmo Não me vou embora A tal do porco Tem uma espigarda E um trator Que anda sem a hora Eu sou feliz Aqui no Eldorado Vejo as felizes Que são tão bonitas E há noitinho Onde eu estou deitado Eu ouço as gritos E as arranidas As tiras, as botas E essa marra Que o malteiro já se foi Eu sou caldo Eu sou caldo E montado O meu cavalo Com laço Apenho o voo Eu sou caldo Eu sou caldo Eu faço cantinha de amor Para cantar à minha amada De madrugada De madrugada Sou o meu rontinho Com a mulher que tanto amo Eu sou cowboy E um cowboy alentejano Eu sou cowboy E um cowboy alentejano Eu sou cowboy E um cowboy alentejano Já que estamos a falar no Alentejo Claro que não podia deixar de falar Na minha pequena aldeia Que é a Val das Eguas Ali pertencente ao Conselho De Santiago do Cacém Ali no alentejo litoral Vamos lá então Aqui a um bocadinho Da valsa Val das Eguas Esta aqui vocês já conhecem É mesmo só bailarem um bocadinho Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E agora vamos despedir de vocês com esta música que se chama Regresso, vocês conhecem de certeza. Vai lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e até amanhã. Vá, válio!